Olá galerada do meu canal, eu tô aqui trazendo mais um vídeo, tá? Meu celular tá cheio de poeira, tá? Eu tô aqui trazendo mais um vídeo do Play Among Us E dessa vez todos os tripulantes e impostores estão renomeados, ok? Então, gente, tem muitas paradas legais dessa vez Nós somos sete tripulantes e tem um impostor entre nós Aí então, galera Pega tua pipoquinha aí e bora pra esse filme Vem comigo Colente, oh! O, 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 O!! Coelho do Nhi Coelho do Nhi Coelho do Nhi Coelho do Nhi Clirone Impostor Olá, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui de novo filmando o Play Among Us Estamos bem renomeados agora Matraca, Eu Sou Capitão, Vitinho do TI1, Batman, Aipiranga, Joker e Vitinho do TI2 Porém, vai ter um impostor entre nós e nós temos que separar Procurar o possível defeito da nave de Skelde Aipiranga, você já vai direto para a sala das câmeras Como sempre Que chatura, só ficar olhando aquelas câmeras Que bando de otários Todo mundo pode ficar aqui Só olhar isso Você então, Matraca Você vai consertar o telefone fixo Que ele não ligou Ok, Capitão Espera aí Você estava se fingindo de mundo na outra partida? Sim, mas eu não consegui esconder Eu tive que revelar Era só fixo que estava... Era só a tomada que estava desligada Ah, era só a tomada? Tá ok Vai, vai ali para agora para regar as plantas Na quanta planta Eu vou ficar aqui regando elas Batman Você... Quero dizer, Vitinho Vitinho Vai lá para... Vai lá verificar a TV Nossa, que quantidade de fio Aqui parece ser até elétrica Ah, deixa eu pensar aqui Jack Vai agora verificar as luzes Ok, Capitão Vitinho Vai ficar do lado do telefone fixo Que se alguém ligar Tá ok Eu... Eu então Já vou lá para a cafeteria Que eu estou com fome Batman Eu esqueci de te dizer Mas você vai precisar de ir Lá para... Como é que fala? Isso... Lá para... Lá para... Lá para... Lá para a rua da cidade Lá para a cidade Ó, cidade? Ok Ah, tá sem luz? É só esse transformador aqui Tanto que tarefa mais besta Mas enfim, tá na hora do impostor agir Trimgrom Eu não imaginava que eu ia bater a cabeça aí Mas por fim, deixa o impostor agir Olá, Batman Tchau, teu bobão Um já era Outro já era Minha nossa, salta, pai do céu O George, o George, o George morreu Meu maridão Deixa eu ir lá reportar Peraí, o que? Até uma traca Uma traca E o capitão mortos Bom, por fim, eu vou votar no Vitinho Eu acho que ele deve ser o impostor Eu também voto no Vitinho, no Vitinho, no Vitinho 2 Eu não Vitinho do T2 não era o impostor Ainda há um impostor Ainda há um impostor na nave E eu jogo direto para a sala das câmeras E eu já era o melhor E eu acho que ele estava pagando Vitória! Então é isso, galera! Dá o seu gostei, se inscreva no nosso canal, viu? Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós Pelos 23 inscritos Ou 24, ou 25 É isso mesmo, gente! Vai dando muito like, se inscrevendo no nosso canal Essa foi o nosso melhor vídeo Se você gostou, vai dando muito like Muito, muito, muito E assim iremos chegar a 1 milhão de likes É isso mesmo! Foi até chato dessa vez só eu ser o impostor Mas tudo bem O importante é que nós temos muita amizade! Eu amo todos os nossos inscritos E eu também, eu gosto muito do nosso canal E eu também, eu adoro fazer vídeo com vocês do Play Among Us Do Play Among Us? É isso? Play Among Us! Até que de vez em quando eu esqueço Sem problema, Vitinho 2 Então é isso, gente! Vai dando muito like Dá um gostei, se inscreva no nosso canal Esse foi o vídeo e fui! Tchau! E aí Tchau! E aí Obrigado.